Olha só, a casa do Dão, barcos, canoas, tudo aqui. Olha a situação na aldeia Serrinha, a água já tomou a metade do campo de futebol. Olha só os meninos, olha, olha aqui, olha como está, olha só, aqui só passava de pés, porém nós estávamos passando agora de ravita, por aqui, olha só gente, é triste. Olha só a situação, como é que ficou a aldeia, gente, cena muito preocupante, os meninos foram tentar fazer um vídeo para divulgar e não aguentaram a força da água, o barco afundou com eles. Os outros meninos tentaram ajudar, mas não compensou também, eles também foram para o fundo do rio. Situação muito preocupante. Gente, olha a situação da minha casa. Situação da casa da minha mãe, agora está chegando lá na casa da minha avó, já atingiu a metade aqui do campo de futebol. Nem parece que aconteceu o torneio aqui, muito preocupante. Essa água que desceu aqui, que atingiu a nossa aldeia, é a água da usina, da represa, que tem umas linhas que soltaram. E daí desceu tudo para cá, agora, a nossa aldeia está nessa situação. Muito complicado, muito triste para nós aqui na aldeia. Olha, estamos praticamente ilhados aqui e muito preocupados. Olha onde está o menino que tentou ajudar os outros que afundaram com o barco primeiro. Gente, olha como é que está a correnteza. Muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. Muito preocupante aqui na aldeia. Isso ficou uma alerta para as demais aldeias. E essa água está descendo com muita força, muita força mesmo. E uma salva para pôr as coisas em cima. Por aí tem coisa, cano. Onde está o prefeito de Jesus Amiri Heger, na altura, satuaire. Onde está a minha alaqueria aqui? Onde está a minha alaqueria aqui? Onde está a minha alaqueria aqui? Onde está o branco? Pega um. A gente viu aqui o chão Na pra ligar, fazer por aqui A gente pega um cachorro Pela pra ligar Mas o chão Vou pegar E aí Dá É que ele se o maracão dá, ele se o maracão nega Ó, parente aqui ó, casinha do povo Alagoa, aí a família vai retirar Ok E aí